Música E dançar com o duro, e esse que se adora Com a sua testagem da beleza, a cabeça E dançar com o duro E quem foi tomando a força que quinta nas suas mentes De repente, tudo da gente perde E quem vai parar isso que esclarece a sua cadeira Esse fogo que queima no dentro e lendo E a mão pra cima, a mão pra cima Cintura solta, na meia volta E sacode duro, e esse que se adora Começou a não pegar, mexe a cabeça E sacode duro, e dançar com a loucura Vem no meu lado, ninguém vai Vem que a barra, eu quero ver você com o duro Vem no meu lado, ninguém vai Vem que a barra, vai pro chão Oi, 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 oi É pra quebrar, tudo por um pouco Vem lá pra cima, oi, 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 oi Seja morena ou loira nem balança Vem no meu lado, eu quero ver você com o duro Também na borda, dança com o burro Mas dança agora, com o seu avião Nessa cabeça, que dança com o burro Balançar é uma loucura, arena Vendo o meu ar, ninguém vai, vem cá parar Quero ver mexer com o burro Balançar é uma loucura, arena Vendo o meu ar, ninguém vai, vem cá parar Oi, 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 oi É pra quebrar o burro, vamos dançar com o burro Oi, 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 oi Seja morena, noira, vem cá dançar com o burro Oi, 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 oi Sinto a sopa, vai, 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 vai Dança com o burro, quase dança agora Vai, 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 vai Deixa a cabeça, vai, me dança com o burro Oi, 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 oi Sinto a sopa, vai, 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 vai Na meia volta, dança com o burro Mas se fosse adorar, conheço a verdade Deixa a cabeça, e dança com o burro Dá pra existência disso aqui